Negócio tá reimoso pra mulher, pô. Acabei de botar uma matéria aqui do Cava Tentando Matar a Mulher que conheceu no Facebook. Pois olha aqui, mulher que trabalha na maternidade, Evangelina Rosa, o marido não aceita o fim do relacionamento, foi matar a mulher dentro do emprego. Que história, hein, Miguel? Policiais do BOP foram acionados no momento em que passava aqui nas proximidades da maternidade, Dona Evangelina Rosa. É que tinha uma situação se desenhando um homem tentando matar uma companheira, ou a ex-companeira. Funcionários do local chamaram os policiais e a viadura de pronto atendeu. Fez a condução do homem que tentou matar a ex-companeira por não aceitar o fim do relacionamento e conduziu todos aqui para a central de flagrantes. O homem que tentou contra a ex-companeira e ela pra ser ouvida aqui na delegacia. Mais um caso de violência em que o homem acaba partindo pra cima da mulher por não aceitar o fim do relacionamento. A ocorrência sendo registrada e a nossa equipe mais uma vez no flagrante da notícia trazendo as informações. Caso de feminicídio. Violência em que um relacionamento chega ao fim e uma das partes não aceita. Se você prestar atenção, na maioria dos casos é o homem que corre atrás da mulher. Não é a mulher que sai do relacionamento, é o homem que não aceita o fim do relacionamento. A gente tem mostrado aqui. Não é a mulher que é agressiva com o homem, é o homem que não aceita isso. Não, você é minha. Agora, se não é minha, não é de mais ninguém. Ou de matar de faca. Meu Deus do céu, que coisa, né? É brabo isso. É brabo isso.